Olá família, no vídeo de hoje estarei te ensinando como resolver o problema da monetização limitada e isso é algo que vem ocorrendo dentro do YouTube, principalmente nesse ano de 2023 e muitos criadores de conteúdo não sabem resolver e acaba excluindo o vídeo do canal bem, mas se tem alguém aí me assistindo nesse momento e já passou por esse momento de ter a sua monetização limitada ou seja, o cifrão deixou de ficar verde e passou a ficar amarelo, já comente aqui abaixo, certo? nos responda se você já passou por esse momento, se já teve a monetização limitada no seu canal mas olha só, hoje eu estarei ensinando a você como resolver todo esse problema e aí, tá preparado? mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e vamos lá bem, família, olha só o que é que acontece uma monetização limitada, ela é um momento aonde você coloca o seu vídeo dentro da plataforma do YouTube e muitas vezes o algoritmo ele entende o algoritmo ele entende que aquele vídeo não foi conforme as empresas esperavam para colocar anúncio mas calma aí, isso às vezes deixa você apavorado porque você quer ganhar dinheiro com o seu vídeo mas olha só, o que é que acontece tudo isso por trás da monetização limitada acontece através do seu título o algoritmo, o algoritmo, o algoritmo, a gente trabalha aqui no YouTube com algoritmo e o algoritmo é algo muito inteligente olha só, quando você coloca um título no seu vídeo e você posta ele e aparece lá o cifrão amarelo dizendo que a sua monetização é limitada calma, não exclua o vídeo, fique tranquilo o que é que você vai fazer? é só mudar o título do vídeo muda o título, atualiza e com certeza, sem sombra de dúvida, o cifrão voltará a ficar verde pois é gente, o defeito não está no vídeo nem no seu conteúdo mas sim no título porque o algoritmo ele identifica o seu conteúdo através do título e muitas vezes o algoritmo ele entende que aquele título não é muito chamativo, não é relevante e acaba deixando a sua monetização limitada pois é, olha só, se você já passou por isso, comente aqui mas olha só, se você aí que está nos assistindo nesse momento se está com o seu conteúdo dessa forma ou um cifrão amarelo, a monetização limitada aplique a isso que eu estou te falando aqui nesse vídeo que aí você vai resolver fácil, fácil esse problema tá certo família? então vou ficar por aqui lembra, muda o título certo? mude o título do vídeo atualiza se não voltar o cifrão a ficar verde bote outro título até o cifrão voltar a ficar verde tá certo? então lembra o defeito não está no seu conteúdo mas sim no título nós trabalhamos com algoritmo e algoritmo é algo muito inteligente tá certo família? bem, se você fizer isso volte aqui no vídeo comente se deu certo aí no seu canal valeu família um abraço até o próximo o que você tem que ver 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 Obrigado.